Você está no audiobook Flor de Ouro Malik Casanova, eu sou Sibeli Manvalha Gonça Casanova e nós estamos lendo A Menina e o Rio de Antônio de Macedo Soares, um livro do ano de 1988, sendo compartilhado aqui em audiobook do ano de 2022 e em diante. Capítulo 7 A Menina Encontra o Gigante Enquanto isso, em um castelo não muito longe dali, uma tremenda agitação marcava o final de uma reunião, onde acabara de ser assinado o contrato de construção da usina nuclear. Uma festa marcando o evento tinha início, com a entrada do gigante e os seus assessores entoando sua canção preferida. Economia, progresso, tecnologia, a floresta agora vai se desenvolver. Luz elétrica em vez da lua, automóveis pela rua, alegria e conforto pra valer. Em vez de terra eu quero asfalto, e na guerra falo alto para nos desenvolver. Um bom acordo conceber em lugar só de plantar muitos átomos vou colher. E a festa durou dois dias e duas noites, fim das as quais todos dormiram até não poder mais. No terceiro dia, o gigante acordou nervosíssimo, preocupado com o rendimento de suas fábricas nos dias em que esteve ausente. Mal tomou o café da manhã, partiu para as indústrias. Lá chegando, verificou com alegria que, apesar de mal-humorados, todos trabalhavam sem parar num ritmo alucinado. Então, cantarolando baixinho, dirigiu-se para uns latões de lixo em um canto e chamou seus assessores. Ei, pessoal, venham me ajudar a jogar fora o lixo das fábricas. Que, chefe? Trabalhamos sem parar nesse negócio e ainda temos que carregar essa porcaria? Parem de reclamar e vamos logo com isso, senão estarão perdês pedidos. Assim dizendo, o gigante e assessores agarraram os latões e dirigiram-se para o rio, que se encolheu todo, face à clara intenção do grupo de nele despejar toda a sujeira. Nesse exato momento, a menina, que acabara de chegar bufando de pressa e de raiva, dirigiu-se ao gigante. Ei, ei, esperem um pouco, vocês não podem fazer isso. Quem não pode fazer o quê? Perguntou o grandalhão. Quem são vocês? A menina se deu conta de que havia sido indelicada. Oh, desculpe-me. Eu me chamo Marina e vim lá do outro lado da floresta, onde os bichinhos não podem beber água, nem tomar banho, e os peixinhos não podem nadar, porque o rio está sujo e nada eles podem fazer. E agora eu sei que vocês é que estão sujando o rio. E, por favor, parem com isso. Acho que ela é louca, disse o gigante, virando-se para o seu pessoal e voltando-se para a menina. Ei, devagar, menina. Respire para falar. Que história é essa de sujar rio? É isso mesmo. O rio que vocês veem aqui passa também lá do outro lado da floresta. E jogando essa sujeira toda, ele fica poluído e está causando grandes males ao povo daquelas bandas. Mas esse pedaço de floresta é nosso, atalhou um dos assessores. Por que seus amiguinhos não se mudam? Eu não acho justo eles saírem de suas casas onde moram há tanto tempo, respondeu rapidamente a menina. E, além do mais, eles não têm para onde ir. E também tem uma coisa, seu gigante. Aproveito a coelhinha toda tímida. Além de estarmos canos doentes, temos de pensar no nosso riozinho. Entenda que nada é tão importante quanto a natureza e toda a sua grandeza. Acho que ninguém pode, friamente, destruir o meio ao qual pertence. Isso é verdade, seu gigante, reforçou a menina. Vai ser ótimo o dia em que todos compreenderem que, para que haja respeito a si próprio, é fundamental o respeito às árvores, aos rios, aos mares, aos animais. Enfim, respeito à vida. É, tudo isso está muito bonito, mas eu acho que trabalhar, né? Mas eu tenho que trabalhar. Afinal, minhas fábricas não podem parar e eu não tenho tempo a perder com criancices. E o gigante voltou-se para seus assessores. Vamos lá, venham me ajudar. Essa gente falou de umas coisas que eu não sei se entendi muito bem, pensou alto um dos assessores. Mas eles parecem ter alguma razão. Deixem para lá que eu faço isso sozinho, disse o gigante ao mesmo tempo em que pegava um dos latões e virava no pobre riozinho, dando as costas para o grupo e retirando-se sem pressa. O outro assessor, que durante toda a conversa havia ficado ouvindo o pensativo, dirigiu-se à menina. Vem cá. Que história é essa de respeito à natureza, não poluição e outras coisas mais? Explique isso para mim. A menina, dando-lhe o braço, saiu conversando sobre o assunto, tentando mostrar-lhe a importância do cuidado com as coisas da natureza. A coelhinha, assim que se viu sozinha com o vento, foi se chegando toda canhada. Amigo vento, há muito tempo que eu desejo saber uma coisa e eu tenho vergonha de perguntar. O que é, coelhinha? Queria saber onde o vento está quando não está ventando. Ora, coelhinha, eu nunca paro de ventar. Quando eu não estou ventando aqui, é porque eu estou ventando em outro lugar. Seu vento tornou coelhinha pensativa. O que é agora, coelhinha? Você acha que vamos conseguir alguma coisa com esse pessoal daqui? Eles são tão adultos, parecem querer saber de tudo melhor que ninguém. Será que vão dar ouvidos a uma menina como a menina? Ah, eu não sei. O que importa é não perdermos a fé naquilo que acreditamos, fazendo o que está a nosso alcance para tentar resolvê-los com os nossos argumentos. E foi exatamente isto que a menina fez na conversa com o assessor do gigante. No início não foi muito fácil, pois o assessor, além de adulto, como dissera a coelhinha, estava com a cabeça tomada de ideias fixas de progresso e desenvolvimento à sua maneira, bem arcaica. Porém, a argumentação da menina era por demais forte. E depois de algum tempo, entre discursos acalorados e choros emocionados, venceu o bom senso e o sentido divino da preservação. Então, saíram ambos em busca do gigante. Ei, chefão, espera um pouco, a gente quer lhe falar, disse o assessor. Ora, ora, não vem que eu estou trabalhando? Mas é muito importante, é sobre o rio. Estive esse tempo todo conversando com a menina e eu finalmente entendi tudo. Nós precisamos arranjar um jeito de não mais sujar o rio e a floresta. Ai, lá vem vocês de novo. Deixem de perder tempo com isso e venham me ajudar a montar a usina nuclear. Eu estou meio enrolado com essas peças que aqueles estrangeiros me mandaram. Não encaixa nada com coisa alguma. Mas, seu gigante, preste só um pouquinho de atenção. Assim o senhor descansa para depois retomar o seu trabalho com mais disposição. Afinal, é o seu assessor que está querendo assessorar o senhor. Vá lá, disse o gigante enxugando o sor da testa. Mas, você só tem cinco minutos. E começou a pensar que teria de novamente contratar os estrangeiros para montar a usina. O pior, no entanto, era que já não havia muito com o que pagar. Na última visita, eles haviam levado todas aquelas pedrinhas douradas, douradinhas que rolavam dentro do rio, lá naquela curva do barranco. Da outra vez, foi do bosquezinho, cheio de belas árvores. E o pior foi que depois levaram todas aquelas árvores. Tivemos que comprar as madeiras necessárias à construção da fábrica de vida. Mas, em todo caso, continuou pensando o gigante até que valeu a pena. Vejam só as alegrias dos nossos vizinhos. Olhando em volta, porém, o que viu foi toda a vizinhança daquele lado da floresta, andando nervosamente de um lado para o outro, envolvidos com o trabalho das fábricas, com os rostos tensos e contraídos, sem qualquer vislumbre de felicidade. Um dia eles entenderão, pensou o gigante, voltando a atenção para o assessor que estava dizendo. E então podemos pensar um jeito de resolver o problema. Mas como vai ser isso? Perguntou o gigante. Afinal, temos de nos desenvolver industrialmente, montar fábricas, instalar mais usinas e coisas assim. O progresso é isso. Não é isso, não, disse o assessor. E foi preciso que uma garotinha, lá do outro lado da floresta, viesse nos abrir os olhos. Nós podemos progredir sem poluir e prejudicar. Quando poluímos um rio, não estamos indo para frente, e sim agindo sem pensar. Estamos acabando com a vida que nos cerca. Imagina, seu gigante, disse a coelhinha vencendo seu medo. Como será o mundo de amanhã se todos continuarem a poluir e prejudicar? Não vamos mais poder viver direito. Vai ser uma sujeirada danada. E os nossos filhos, continuou o assessor, como sobreviverão em um lugar aonde até o ar que se respire esteja envenenado pela fumaça das fábricas poluidoras? Esse riozinho talvez seja a nossa salvação, o nosso sinal de alerta. Paremos de sujá-lo ainda mais e vamos tratar de limpá-lo. Ora as bolas, explodiu o gigante. Esse rio é caudaloso e deve acabar em um mar imenso. Ele que se encarregue de dar cabo da sujeira. Aí é que está, disse a menina, depois de ficar calada ouvindo a conversa do assessor com o gigante. Se cada pessoa no mundo achar que a sua poluiçãozinha, que a sua prejudicacialidade para o outro é pouquinha e não vai fazer diferença, estaremos fritos de verdade. Imagina cada um dos habitantes da terra sujando um riozinho ou derrubando uma arvorezinha. Logo, logo não haverá nem rio, nem lago, nem mar, nem bosque. Que de jeito! Então começamos a ficar doentes e cheios de problemas para sobreviver. Pronto, cortou o gigante. Já acabou o tempo de vocês e eu estou cheio dessa conversa maluca. E agora, de menininha impertinente, deu fora daqui que eu quero trabalhar. Porque vocês não voltam lá para sua casa e nos deixam em paz. Vá cuidar das suas bonecas. E voltando-se para o seu assessor. E o senhor, hein? Em vez de trabalhar, fica dando ouvidos a essa garotinha espivitada. Não sei aonde eu estou com a cabeça que eu não lhe mando embora junto com a sua amiga aqui. E virando as costas, saiu resmungando. Que garotinha chata essa! O desânimo tomou conta do grupo. O assessor, meio sem graça, foi saindo todo encolhido. A coelhinha tentou dizer alguma coisa, mas sentindo que não era o momento adequado, calou-se e foi sentar em uma pedra num canto, toda tristonha. A menina estava meio abatida. Além de não conseguir nada com o gigante, ainda tinha o aborrecido a ponto de ser mandado embora da floresta. O que fazer? Que pena. Eu queria dizer o que penso e até ajudar com bom senso. Mas veja o que me aconteceu Eu não quero ficar na floresta Ao lado de quem me detesta Porém me mandar é pior Eu quero ficar junto e a testa Lutar pelo que é melhor Até conseguir dar a festa Até conseguir dar a festa Até conseguir dar a festa E assim, pensativa Ainda ficou a menina alguns instantes Até que de um salto Pegou a mão da coelhinha dizendo Vamos procurar esse gigante outra vez Isso não ficará assim não Ele vai ter que me ouvir Eu tive uma ideia Mas a menina E lá se foi arrastada pela amiga Em busca do gigantão Próximo capítulo 8 A ideia da menina Próximo capítulo 8 Próximo capítulo 8 Próximo capítulo 8 Próximo capítulo 8